Boa tarde, Dona Clotilde. Oi, Ciro. Tudo bem? O padre Alberto está? Não, o padre Alberto está no mutirão das casas. Fica lá do outro lado. Por quê? Bem, eu trago um recado do prefeito pra ele. E qual é o recado? Dona Clotilde, o prefeito mandou vocês abandonarem essas terras que são áreas da prefeitura. Ele tem planos pra essa área. O prefeito disse abandonar? Eu quero falar com o prefeito. Ele deu ordens de não ser importunado. É, por favor, Clotilde, tenha calma. Senhor prefeito. O senhor vai me explicar qual o motivo que o senhor tem pra nos expulsar daquela terra. São terras improdutivas e abandonadas. Quanto tempo? O senhor tem alguma explicação a me dar? Eu lhe fiz uma pergunta. Nós estamos trabalhando numa terra que está abandonada. A sua administração nunca teve planos pra aquela área. Clotilde, por favor, não se exalte. Clotilde, eu também estou preocupado. Não é bom pra você ficar assim? Mas eu estou bem. Eu estou muito bem. Eu estou ótima. Eu só estou precisando de uma explicação sua. As terras são da prefeitura. E que planos o senhor tem pra aquela área? Senta. Não tem nenhum. E nós estamos fazendo um trabalho sério de plantio. Que vai dar dinheiro e subsistência pra várias famílias. Além de riqueza e alimentos. Houve uma invasão. Invasão? Invasão? O senhor chama de invasão? Uma ocupação com finalidade produtiva? O senhor me chama de senhor, Clotilde. O senhor? O senhor devia passar lá pra ver o nosso trabalho? Enquanto o senhor está aqui preocupado com fontes luminosas? Em dar nome pra ruas? Em condecorar amigos seus com medalhinhas e bobageiras? Nós estamos lá com a mão na terra? Enquanto o senhor está gastando, aplicando, jogando fora dinheiro dos impostos? Pra pagar marajás, amigos seus e parentes? Nós estamos fazendo casinhas populares em mutirão! Eu tô preocupado, Clotilde. Não fica assim tão nervosa. Enquanto o senhor está fazendo reforma no prédio da prefeitura. Iluminando estradas das fazendas ricas. Nós estamos lá alimentando gente, prefeito. Alimentando gente. Criando uma creche, um banco de leite. E ampliando escolas rurais da onde o senhor saiu. Por favor, Clotilde, senta, por favor. Eu tô bem. Muito me admiro, senhor. Muito me admiro, senhor. Que já sentiu a miséria na pele? Que já foi um boiafrio, um catador de laranja? Nos acusando de invasores nós? Que estamos lá fazendo um trabalho sério? Ninguém me pediu autorização. Porque o senhor ia negar. O senhor ia negar que isso é uma jogada política da Marina Cinta, sua adversária. Não, Clotilde, eu nunca negaria nada a você. Eu também. Eu também. Falta o Clotilde. Você senta, Clotilde. Eu estou bem. O senhor não se atreva. O senhor não se atreva a nos expulsar de lá. O senhor não se atreva. A nada. O senhor não se atreva a nos expulsar de lá.